Daí galera que adora um desconto. O assunto hoje é para você, que adora escutar música sem parar o que está fazendo, seja fazendo exercício físico, ou trabalhando. Para isso, é importante ter um bom fone de ouvido Blue 8 Wolf. Por isso vou mostrar os melhores do mercado, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. cupomestre.com.br Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar esses fones de ouvido Blue 8 Wolf com desconto. Os fones de ouvido Blue 8 Wolf, à prova d'água, proporcionam inúmeras vantagens em nosso dia a dia. Por exemplo, para quem pratica muita atividade física e soa muito, ou durante treinos com chuva, e até para quem vai cair na piscina. Então no mercado existem diversas opções, das mais variadas marcas, porém é preciso ficar atento a alguns detalhes. Assim entre os principais itens estão, o tipo, se é com ou sem fio, a certificação de proteção, contra poeira e água, o isolamento de ruído, alcance do Blue 8 Wolf e muito mais. Assim preparamos a lista dos melhores do mercado, conforme cada tipo, confira. Na opção com fio, o primeiro colocado, é o Endurance Sprint Intra-Oricular, da JBL. O produto apresenta um design elegante único, com botões sensíveis ao toque, e uma estrutura que garante conforto mesmo após horas de uso ininterrupto. Você ainda pode atender chamadas telefônicas por Blue 8 Wolf. Ele acompanha um carregador Spear Charge, que completa uma hora de bateria, em apenas 10 minutos de carregamento. Possui ganchos que deixam o fone bem fixo em sua cabeça. A caixa do produto contém 3 tamanhos de ponteiras de ouvido, de modo que você escolha o ideal para garantir seu conforto. Na opção com fio, o segundo colocado, é o Endurance Rintra-Oricular, da JBL. Se você busca o melhor fone de ouvido para a corrida, saiba que esse modelo foi feito para esse tipo de atividade. Ele possui proteção IPX5, que oferece resistência ao suor, ou seja, não é recomendado para práticas como natação. Sendo assim, cuidado ao utilizá-lo na praia, na piscina ou sob chuva forte. Um dos seus grandes diferenciais, está em suas ponteiras magnéticas, que facilitam o armazenamento e transporte do produto quando não estiverem em uso. Possui uma boa autonomia, permitindo a reprodução de áudio por até 6 horas ininterruptas. Na opção com fio, o terceiro colocado, é o fone de ouvido Bluetooth Philips. Esse modelo foi pensado naqueles que adoram praticar esportes. Com um design único e elegante, o modelo é capaz de reproduzir até 4 horas e meia de música ininterrupta. É um produto super leve, que garante conforto aos seus ouvidos mesmo após horas de uso. Já vem com protetores de ouvido de borracha antideslizantes, que mantém o fone de ouvido bem fixo em suas orelhas. Na opção sem fio, o primeiro colocado, é o fone de ouvido T10, Traga. O modelo é uma evolução do T10B, e conta com algumas melhorias. Podemos destacar a versão Bluetooth 5.1, que garante ainda mais estabilidade, e velocidade de conexão. O fone ainda conta com proteção IPX7, permitindo que você se divirta ouvindo música enquanto toma banho ou pratica atividades físicas. Além disso, possui o modo jogo, que diminui a latência para que o som chegue sem atrasos aos seus ouvidos, melhorando sua experiência durante partidas. Ela permite o carregamento por indução, e de maneira super rápida. O modelo é muito elogiado por seu conforto, qualidade sonora, bateria, e excelente custo-benefício. Na opção sem fio, o segundo colocado, é o fone de ouvido à prova d'água da QCY. Esse modelo é capaz de oferecer agudos e graves nítidos, e um bom isolamento de ruídos graças às suas ponteiras de borracha. É perfeito para suas atividades físicas, mesmo em dias de chuva. Mas cuidado, esse modelo é apenas resistente a jatos d'água, ou seja, não se deve nadar com ela. Sua bateria tem uma duração razoável, de até 3 horas e meia, no entanto, acompanha uma casa recarregável, que estende para até 21 horas a carga total do dispositivo. Na opção sem fio, o terceiro colocado, é o Endurance Rassi Intra-Auricular, da JBL. O modelo possui uma ótima autonomia de bateria, podendo durar até 10 horas ininterruptas. Além disso, com sua casa recarregável, essa autonomia se estende em até 20 horas de uso. Conta com certificação IP67, que além de oferecer proteção contra a água, também protege contra a poeira. Na opção sem fio, o quarto colocado, é o fone de ouvido à prova d'água, da AQC-Y. Este modelo tem um design super elegante, perfeito para quem prefere modelos menores e mais discretos. Possui um certificado de proteção IPX4, que resiste contra suor e pequenos jatos d'água. No entanto, não é recomendado utilizá-lo na piscina, ou sob chuva forte. O produto acompanha 3 pares de ponteiras, P, M, P e G, para que você escolha qual o tamanho perfeito para que o fone fique bem fixo em seu canal auditivo. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do cupom mestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!